Os jogadores do Palmeiras não estão se entendendo na hora de decidir quem faz o gol. Mas Adel, isso é tudo uma estratégia. Ah é? Sim, sim, está tudo certo, capite? Não posso negar que hoje deu muito certo, né? É que nós do Verdão chamamos isso de desentrosamento produtivo, capite? Como é que é? Desentrosamento o quê? Isso, Belo, desentrosamento produtivo. Bahia, Salvador, Arena Fonte Nova, Bahia contra o Almeida. O Verdão só teve um gol em que não houve dúvida sobre quem mandaria a bola para a rede, porque foi pênalti. Aí só tinha um para cobrar, né? Era o Roger Guedes, ainda deu uma paradinha, mas mandou a bola para a rede. Roger Guedes, Palmeiras 1x0. Estava difícil para o Bahia, porque o Fernando Pras, como um gato, catou muito. O homem estava fechando o gol. Até quando o Bahia empatou a partida, antes pagou dois pedágios do Fernando Pras, como um gato. Só na terceira a bola entrou. Vinícius, empate no Bahia 1x0. Aidores do Palmeiras começaram o desentrosamento produtivo. Primeira vez da versão, Keno. E... A vraqueta do Palmeiras. Keno com a bola. E olha o Guedes embaixo pedindo para receber. Não recebeu. Mas a jogada continuou. E a bola voltou para o Guerra. O que você... Se fosse o Guerra. E a driblaria, não passaria alguém. O Fui Egoísta. Deu o passe exatamente para o... Quebra ele. Fez um gol. Que... Dois, um. Seguindo um entrosamento produtivo. Com Juninho e Mina. Vem o ataque do Palmeiras outra vez. Juninho cabeçou no cantinho. Sem defesa. Gol do Juninho. Não, senhor. Gol do Mina. Que se esticou todo e colocou a bola que já... Tui em Mina. Ou o gol do companheiro. Comemoraram junto. E o juiz acabou dando Mina. Palmeiras 3 a... O Bahia tentou reagir. De novo para passar pelo Fernando Pras. Hoje não podia ser um lance comum. Depois dessa coisa esquisita aí. O João Paulo acabou tocando a bola por baixo do goleiro. João Paulo. Gol do Bahia. 3 a 2 no placar. E antes que o jogo acabasse, adivinha? Terceiro desentrosamento produtivo. Com William, Eric e participação especial de Guerra. Lá vem o ataque do Palmeiras. Lá vem o William com a bola. Para tentar... O Eric entrou no meio. Olha aí. Acabou dando de calcanhar para trás. O Guerra tentou partir para cima. A bola batendo a defesa. Aí se você para o lance aqui. O que é? É uma jogada feia. Mas a bola foi parar nos pés do William. E ele transformou em mais um golaço do Berrão. William, desde o começo da jogada, era para ser gol dele. Palmeiras 4, Bahia 2.